Em Paris, na França, cumprindo a agenda oficial, o presidente Lula chegou por volta de 9h30 da manhã, horário de Brasília, para participar de um almoço privado com o presidente francês Emmanuel Macron. Ele foi recepcionado pelo anfitrião na entrada do palácio. Mais cedo, Lula participou da cúpula para o novo Pacto Financeiro Global. Em seu discurso, ele defendeu a proteção da Amazônia, o combate à fome e a desigualdade no mundo. Ele falou também da importância de se realizar a COP30 no Brasil. A Amazônia no Brasil, ela representa nada mais, nada menos que 5 milhões de quilômetros quadrados. E nós vamos fazer, no dia 12 de agosto, um grande encontro no estado do Pará, com todos os presidentes da América do Sul, que compõem toda a região da Amazônia, para que a gente possa formar uma proposta para levar para a COP28 nos Emirados Árabes. Reforma Tributária. Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou que a simplificação de impostos e a criação de novos postos de trabalho são os principais pontos do projeto. Qual que é a ideia e a importância da reforma tributária? Para que você facilite a vida do pequeno empresário, do médio empresário, do grande empresário, da população como um todo, em relação aos impostos. O sistema tributário e os impostos do Brasil são muito complexos. Às vezes, um empresário precisa gastar 20%, 30% do que arrecada para montar a estrutura de pagamento dos impostos. Aquela dificuldade que, às vezes, cada um de nós tem ali para fechar o imposto de renda. Imagina, às vezes, uma empresa, um comércio. Isso, às vezes, faz com que as pessoas não invistam em gerar mais emprego, mais renda. A expectativa é, com a reforma tributária aprovada, que a gente possa ter, de imediato, um crescimento de mais de 10% a mais do crescimento econômico. Novas regras para a circulação de bicicletas elétricas. O Conselho Nacional de Trânsito publicou resolução disciplinando o trânsito dessas bicicletas e outros ciclomotores nas vias públicas do país. Bicicletas com velocidade de até 32 km por hora estão isentas de licença e habilitação. Já veículos que chegam a 50 km por hora terão até o fim de 2025 para regularizarem a situação. As medidas começam a valer a partir de 1º de julho. E o Ponto Gobi de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.